Olha, eu nunca me preocupei com o legado. Acho que temos que nos preocupar em fazer o nosso melhor, dar tudo por tudo para resolver os problemas que enfrentamos, mas sem pensar em legados, porque normalmente isso, quando pensamos de mais em nós próprios, pensamos de menos naquilo que devemos fazer. Agora, esta conferência tem uma enorme importância, em primeiro lugar, para tocar a rebate. Nós estamos a enfrentar nos oceanos uma situação de emergência. Convergem nos oceanos as três grandes crises ambientais que temos no mundo. As alterações climáticas, a poluição e a eliminação da biodiversidade, a redução da biodiversidade. Estas três crises globais, que põem em causa o futuro do planeta, convergem nos oceanos. Basta ver que, por causa das alterações climáticas, os oceanos estão mais quentes, mas há mais tempestades, essas tempestades são mais frequentes e com consequências mais devastadoras. A água do mar está a subir e está a acelerar nessa subida, isso põe em causa as regiões costeiras, põe em causa as pequenas ilhas, mas em geral, uma grande parte da humanidade vive junto ao mar, e há uma ameaça clara com a subida do nível das águas. Depois, a absorção do CO2 acidifica os oceanos. Quando acidifica os oceanos, põe em causa a cadeia alimentar. Por outro lado, vemos os corais que vão, muitos deles, sendo destruídos. Portanto, alterações climáticas. Ao mesmo tempo, a sobrepesca, a poluição, sobretudo os poluentes que têm um efeito destruidor em relação às espécies vivas, fazem com que a biodiversidade nos oceanos esteja em causa. E, finalmente, a crise de poluição. 80% das águas que são despejadas nos oceanos não são tratadas. Há 8 milhões de toneladas de plástico que são despejadas nos oceanos em cada ano. Nós temos chamadas zonas negras, em certas áreas costeiras, em que a poluição matou praticamente tudo quanto existia. E, se olharmos a uma zona do Pacífico, onde se concentraram muitos destes detritos em plástico, a área corresponde à área da França. E os microplásticos, nós sabemos, os riscos que representam para a saúde, no ar que respiramos, na água que bebemos, em todos estes aspectos. Muito bem. Obrigado.